Fala, gurizada! Beleza, turma? Como que vocês estão? Hoje eu vim aqui fazer um comparativo. Olha o que nós temos hoje aqui na nossa frente, gurizada. Duas L200 Triton, HPE, preta... Chega aí, puta, com vergonha? Chega. Olha, Matheusinho, mais uma vez impressão na caminhonete pra nós, cara. Essa caminhonete aqui já apareceu algumas vezes no canal. Duas L200 Triton, HPE, automática, 4x4, preta... Até a sujeira tá igual, gurizada, ó. Repara bem, a minha tomou chuva, né, ó. Chuva nesse trade de chão, dá aquela lavada quando vai pro asfalto. Mesma coisa de certo, você tomou chuva, pegou barro, a chuva deu uma lavada, né. Até a sujeira tá igual. Qual que é o plano aqui hoje, turma? Comparar o que que mudou de uma caminhonete pra outra, cara. Temos aqui uma 2010, que essa é a minha, é aqui do canal que vocês estão acostumados a ver. Ela é a primeira geração da Triton, só que já tem facelift nela, tá? Ela não é a primeira primeira. Ela só é 17, né? 17, 18. 17, 18. Ela é da primeira geração da 2.4, no caso. Nessa época ainda não existia HPS, né? Começou a vir em 18. Então, nessa época, turma, ainda não existia HPS. Que já foi criada, já nesse modelo aqui. A diferença é que ela vem com a grade horizontal. E eu não sei dizer o que que ela mudou por dentro, tá? Mas eu achei legal porque são duas Triton HPE. E na época que as duas eram top de linha, não existia HPS em nenhuma dessas épocas aqui, entendeu? São aqui oito anos de diferença, uma pra outra, cara. E eu tirando a foto ali da capa, eu já consegui facilmente identificar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, turma. Não tem nada a ver. O carro cresceu de tamanho, ó. Ela ficou maior, ó. Mais compridona. Primeira coisa que mudou aqui, ó. O que que tem de reclamação? Carroceria da Triton era pequena, não é, ó? Carroceria da Triton era pequena. Aqui, ó. Olha lá, ó. Tampinha baixa, ó. Um palmo. Não chega a dar dois palmos a altura da tampa. Consequentemente, a altura da carroceria, entendeu? Ela tem uma lateral baixa, certo? Inclusive, a gente usa extensor de caçamba, picape explora, organizada, ó. Vou deixar o link na descrição. Extensor e divisor de caçamba. Assim, ele serve pra conter sua carga. E virando ele pra trás, você prende aqui, ele vira um extensor. Então, sua carroceria vem até aqui. Coisa que na nova, arrumaram. Ela já tem a carroceria bem mais alta. Olha a altura disso aqui, ó. Vamos medir pela tampa, igual eu fiz na minha. Olha o tamanho dessa tampa. Olha já a diferença, ó. Um palmo, dois palmos, mais meio. Então, tem um palmo a mais de altura de carroceria, ó. Olha a altura disso aqui, ó. Um, dois e meio. Vem aqui na antiga, ó. Ó. Um. Não dá dois aqui, ó. Um, um, um vírgula oito, nove. Não chega a dar dois palmos de altura. E o comprimento também. Ela era uma carroceria, uma das mais curtas da categoria. E agora ela é bem mais comprida, ó. Foi bastante alongada aqui pra trás. Nessa época daqui, eles tinham algumas versões que vinham. A GLS, por exemplo. A XB, né? Que foi a primeira. Que vinha com carroceria alongada. Ela vinha com a borda mais alta. Certo? Não tinha essa curva aqui. Era a borda reta e mais comprida. Hoje, toda a linha Triton adotou esse formato. Borda alta, linha reta e a tampa maior, né? Consequentemente, mais altura e mais comprimento. Agora, toda a linha Triton vem com isso, tá? Vamos olhar por fora. Pode ver até o vidro dela diminuiu, ó. O vidro dessa é bem mais alto, tá vendo? E o vidrinho dessa já ficou menor, ó. Já ficou um vidro menorzinho. Porque você vê que a carroceria tomou mais altura aqui que sobrava. Ela ainda tem essa coisa que lembra, ó. Ainda tem aqui a J-Line, ó. Desse formato aqui. Que traz o eixo um pouco mais pra frente. E desse formato na gabine, tá vendo? Esse cantinho dela aqui, ó. E já era assim, ó. Já era a linha curva. O cantinho aqui, ó. Com o espaçador e tal. Que deixa o eixo mais pra frente. Que é uma característica da Mitsubishi isso aqui. O entre-eixos dela são os mais curtos que existem. Por isso que elas são muito boas de estabilidade de barro. De tração. Elas são muito firmes no barro. Muito difícil uma caminheta dessa aqui ficar sem chão, tá? Essa daqui mesmo sem bloqueio de diferencial. Ela é muito difícil ela perder tração. Essa daqui já tem bloqueio já, né? Reduzida você consegue traçar, reduzir e ainda bloquear. Que eu tô falando que essa daqui mesmo sem ter o bloqueio. Ela é bem firme o diferencial dela. Ela não patina fácil assim de ficar boba, sabe? Você já teve dessa também, né? Você saiu de uma dessa pra essa. Outra coisa assim que melhoraram. Uma coisa que... A Mitsubishi foi melhorando na verdade, tá turma? Uma coisa que eu achava muito basicão. É tipo assim, essas portas aqui. Eu achava muito plástico, sabe? É plástico. Plástico com outro plástico. Só muda a cor, entendeu? E o banco baixinho, ó. Olha como que esse banco é baixo, ó. Do assoalho aqui até ele, ó. Temos um palmo e mais dois dedos, mais ou menos, ó. Coisa que nesse daqui já foi melhorado, ó. Olha o acabamento da porta, tá vendo, ó. Já vem com um fadinho de couro aqui no meio. Várias cores. Black piano. Nossa, a neta cromada manteve. E a altura do banco, ó. Um palmo e meio, ó. Já veio um banco mais alto, mais confortável. Um painel mais reto, ó. Tá vendo? Não é aquele painel que... Que desce assim, ó. Que tem gente que gosta, tem gente que não. Isso divide opiniões, na verdade. Um design com menos coisa redonda. Um pouco mais quadradão, sabe, ó. Câmbio automático. Console central mudou bastante. Ficou mais alto. Mais confortável, no caso, né. Tração agora é acionada por botão. É eletrônica. Não tem mais duas alavancas, ó. Pode ver, ó. E a nossa. Olha lá, ó. Cambusão automático. Tração acionada por alavanca. Certo? Freio de mão. E o console é baixo. Isso daqui foi colocado. A tampa disso aqui é lá embaixo. Você não consegue dirigir apoiado ali, ó. Controle de som no volante. Já foi colocado. Primeira vez que eu andei numa dessa da versão 2.4, eu lembro que eu fiz esses comentários. É que, basicamente, todas as diferenças que eu vi são as coisas que me incomodavam na Triton. E eles foram meio que melhorando isso daí, entendeu? Particularmente, minha humilde opinião, eu acho a antiga mais bonita ainda. Mesmo que não goste da minha 2010, pega uma 2016. Eu ainda prefiro, tá? Mas isso também divide. Mas o carro em si melhorou muito pra você usar, ó. Já tem partida... Ela já é partida no botão, já? Olha aqui, ó. Tem chave presencial, ó. Você tranca e destranca por aqui, ó. Nossa, ainda bem que não tá lá dentro a chave, hein? Nossa senhora, apertei aqui de besta. Ó, botão do retrovisor lembra muito, ó. Inclusive, o de fechar ele é igual, ó. Start-stop aqui do lado. Controle de tração off. Ele tem a altura do farol, regulagem de altura do farol. Controle no volante, que já veio nas últimas versões daquela. Certo? Banco elétrico. E tem algumas coisas que eu percebo que é igual, ó. Dá uma olhada nesse console de teto. Repara nele, ó. Dá uma olhada. Console de teto aqui. Lua de teto aqui, ó. Vou até apagar pra vocês enxergarem ela, ó. Ó lá, ó. Tá vendo essa luz de teto aqui, né? E esse console aqui, né? Ó. E isso aqui também, ó. Dá uma reparada. Tá vendo? Beleza. Agora vamos lá pra 3010, ó. 3010. Já viram isso aqui em algum lugar? Ó. Mesmo console de teto. Mesmo a luz central. Igual. Nossa. Tem uns bichos aqui que tem que tirar. Tem que desmontar isso aqui. Mesminho, guisada. Mesminho, ó. Mesminho. E o parasol. Ó lá. Mesminho também, ó. Mudou a tampinha ali só, né? Mas é bem parecido, ó. Outra coisa aqui, ó. Repara bem nesse retrovisor. Tá vendo? Etiquetinha ali no canto. Formatinho. Agora olha esse. Olha lá, ó. As últimas dessa versão já vieram com seta nele, embutida. Que é pouca coisa diferente desse, ó. Ele só é um pouquinho mais arredondado. Eu tô achando... Ele é... Ah, esse aqui tem uma quininha, ó. Ele é um pouquinho mais arredondado. Não é o mesmo mesmo, tá? É um pouco diferente. Eu tava achando que era o mesmo, ó. Anteninha no teto. Eu tô falando do carro, tá? Ó. O que uma pessoa olharia. O que ela conseguiria ver, ó. Ela ainda vem com um detalhe prata ali embaixo, ó. A minha também tem. Ela tá com front bumper, mas mesmo que não tivesse. Ela tem um detalhe prata ali embaixo. O que mais que é parecido? Ou que lembra? Fora o Mitsubishi ali na frente, né? Todos tem. Detalhezinho prata. O retrovisor lembra. As luzes de teto lembra. O que mais, cara? Que a gente consegue... Ó, como que é diferente, ó. Esse aqui já tem DRL de LED. Projetor de luz. Se bem que as últimas dessas também chegaram a vir com DRL lá embaixo. E projetor de luz aqui no farol. Essa daqui não tem, mas... Teve versão dessas 3.2 que eu consigo fazer facelift nessa. Que já tem, entendeu? Mas essa ainda não tem. Mudou bastante. O frizz aqui do lado, ó. Lembra bastante também, ó. Se bem que frizz é frizz, né? Não tem muito o que mudar. De um pro outro, cara. Mas a principal coisa que eu percebo... É que a grande maioria das queixas que o público tinha dessa versão... Foram melhoradas nessa versão, entendeu? Altura de banco. É ergonomia de dirigir. Tamanho de carroceria. Maciez. Essa daqui a suspensão é bem mais macia. É bem mais macia. Eu só não entendi. Tem gente que cada um fala uma coisa. Você prefere o 3.2 ou o 2.4 de motor? Pra quê? Pra usar, pra andar, pra ter na caminhonete. Você preferia ela assim ou ela com esse motor? Ah, eu gosto do 2.4. Você acha o quê? Mais silencioso? Anda mais? Mais silencioso e anda mais. Anda mais, você acha? Eu ouço muita gente falar que o melhor que já teve é o 3.2. Eu não sei se é porque não dá BO. Não sei por qual motivo. Dá menos BO? Pra força, né? Ele é mais forte? Pra trabalhar em casamento assim, ele é mais parru. É, mais litragem, né? Ele é 3.2. Ele é quase que mil a mais, cara. É. Ele é mais parru. 800 cilindrada a mais. É que é tecnologia, né? Os caras vão tirando força com menos litragem, com menos trabalho. Essa daqui vem original com quantos cavalos? 190. 190. Aquela ali vem 1.65. As últimas chegaram a vir com 180, eu acho, né? 180. Aquela minha 1.65. Só que no mapa deu 240 de dinamômetro. Você passou de dinamômetro? A minha deu 240 de dinamômetro. De lá, né? Ia ser legal nós pôr do lado depois pra ver. Pode ser. A minha deu pau na do Ayrton. Na do Ayrton? Tá. Você tá com 2.65, né? Ah, eu acho que eu levo pau por causa do câmbio. Eu acho que eu levo pau por causa do câmbio. É 6 marchas esse aqui? 5. 5? Mas ela é bem espertinha, né? É. Você já teve daquela automática? Não. Ela demora, cara. Ela demora. Ela... Nossa, é... Pra você andar de boa é gostoso, mas pra você querer tirar racha, pisar, demora. Ela vai e segura, aí passa marcha e segura. Até lá você já foi embora. Até que... Mesmo que for mais fraca, no caso, talvez você ganha. É bom pegar andando, cara. Pegar ali uns 80 por hora, assim, e pisar. Aí ela já vai estar numa terceira ou quarta e essa daqui não vai prejudicar. Pra ver realmente a força. Mas é tecnologia, turma. Mesmo que ela dê menos recurso de remap, tecnologia de câmbio, de troca de marcha, de tempo de troca de marcha, faz ela andar na frente, entendeu? Porque ela é mais forte do original. Só que tem motores que aguentam mais recurso e tem motores que aguentam menos recurso, entendeu? Eu não sei quanto de mapa é que isso aqui aguenta. Olha o escapezão 4 polegadas aqui, ó. Mais uma semelhança, ó. 4 polegadas, chanfradão ali pro lado, ó. E olha o nosso aqui. 4 polegadas, chanfradão. Vai vir ponteira de 6 aí, viu, gurizada? Tá guardado ali, ó. Vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Vou colocar. Olha lá, cara, ó. Tritonzinha e tritonzinha. Dá uma olhada aqui, ó. O que vocês me falam, gurizada? Deixa no comentário, ó. Triton 2018, que até hoje é basicamente a mesma carcaça, né? Teve o facelift dianteiro e traseiro. Ou a 3.2, a clássica. Cara, eu acho bonita essa cançambinha curta, cara. Eu acho bonita. Não sei se é porque eu vejo todo dia, mas eu acho ela bonitinha, cara, ó. Clássica 3.2. Modernona 2.4. Deixa aí no comentário, gurizada. Qual que vocês acham mais bonita? A clássicazinha 3.2 ou a moderna, que já tem uma na frente, mas bem mais moderna já. Já é a mesma mecânica, entendeu? Isso aqui ainda tem até hoje. Motor, tal, câmbio. Ainda é igual isso aqui. Só mudou a cara, né? Qual versão vocês acham mais legal? Lógico. Pela lógica, o mais moderno. É mais tecnológico. Melhor pra usar. Eu também acho. Isso aqui é muito melhor pra você usar dia a dia. Mais macia. Mudou o carro. É outro carro, turma. Não existe mais aqui semelhança. Além das que eu mostrei. É só o nome. O chassi é o mesmo, será? Não sei também. Só o nome que ficou. É outro carro. Não tô desmerecendo. Eu tô falando que é ruim a 3.2, tá? Quem quiser, quem gostar, quiser, tiver pensando em comprar. Não é ruim. Mas, pela lógica, né? É claro que as mais modernas tem que vir evoluindo. Então, essa daqui, cara, ela é mais moderna. Não tem como comparar, ó. O interior dela. Ó. Black piano aqui no meio. Telinha multimídia. Lá o volantão. Controle no volante. Ela tem pedal shift já aqui, ó. Pra trocar de marcha. Traseira. Traseira. Três encostos de banco. Apoio de braço no meio. Mas apoio a minha já tinha, já. Vamos ver como que é. Se é igual. Esse apoio de braço aqui, ó. Cara, é o mesmo. É exatamente o mesmo apoio de braço. Daqui. Vou mostrar agora. O apoio de braço também é igual. É igual? É o mesmo aqui, ó. Tá até armado, ó. Exatamente o mesmo apoio de braço aqui, ó. Porta-copo quadradinho. Mesma coisa, ó. Igualzinho, ó. Tem algumas coisas que ainda vem, ó. Olha lá, ó. Vamos ver, ó. Não tem encostos de... Olha lá, não tem bolso de trase do banco essa daqui. Atrás do banco é a mesma coisa? Atrás do banco? Vamos ver. Vem o macaco, chave de roda, essas coisas aqui também assim. É mais moderno aqui o puxador. Cara, é igual. Você tá com o sub ali, você tirou alguma coisa pra eu colocar o sub? Não. Se o macaco vem de pé aqui, acho que é diferente. Porque o meu vem deitado. Vem escorado. Ah, não. Vem de pé também. Ali. Olha lá, o mesmo, ó. Vem de pezinho ali. Isso daqui vem a bola do engate, né? Que tá usando. Eu deixo ela sempre colocada. A nova também vem com o engate aqui no isopor? Vem. Com a ponteira dele? Cara, é a mesma coisa. Macaco, chave de roda. Isso daqui acho que é do macaco. Deixa eu ver onde a chave tá chave de roda. É no suportezinho na lata dela lá, ó. Atrás. A minha é aqui. Vamos ver. Tem que tirar pra pôr no suco. Ah, você tirou. Então ela era ali embaixo. Isso aqui é do macaco, mesmo lugar. Macaquinho de pé aqui. Ainda tem algumas coisas que lembram. Mas assim, na hora de você andar, é totalmente diferente. Eu achei legal que ela tem capa. Ela tem acabamento. Olha lá, ó. Ela tem acabamento. A Hilux não tinha acabamento. E o triângulo dele é aqui, ó. O meu lá no chão. A Hilux, por ela não rebater o banco original, ela não vinha com acabamento. Porque não era feito pra rebater esse banco. Motorzão 3.2 aqui. Ah, nem tá tanto não. Empoeirou só. Olha lá, ó. Motorzão 3.2. Capinha em cima aqui. Bateria, fio de combustível. Bem arrumadinho que o cofre dela. E essa aqui, como que abre? O capô dela é igual? No pé aí embaixo. Vamos ver essa alavanquinha dela se é parecida ou não. Capô aqui. O tanque é de certo só na... Você abriu outro tanque. Ué, abriu o tanque? É. Mas cadê o capô? É no pé aí embaixo. Ah, não. Aí mesmo? Ah, é outra alavanca lá. Ah, não. Então é totalmente diferente. Mudou bastante essa parte aqui, ó. Ó. Vamos ver como que é o 2.4. Olha lá, ó. Também vem com a capinha, ó. D e D também. É. Esqueci o que significa isso aqui. Já lembrei, já esqueci várias vezes o que significa. Cara, a turbina dela é bem na cara. Bem na cara. Nossa, bem aqui. A minha escondida lá atrás, ok? Dá mais trabalho de colocar o DPF. Lembra bastante ali a fiação, bateria no mesmo lugar. Filtro de combustível. A minha, essa capinha perdeu. De alguma troca de bateria, tiraram dela, porque eu sei que ela vinha. Original. Mas é só uma capa de plástico, ó. Não... É, não interfere em nada. Filtro de ar aqui. Opa, brigaram. Acinei a luz ali, ó. Capinha ali de cima. Ah, é bonitão também. Tem umas caminhões que vão perdendo o acabamento. As arranjas hoje em dia não vêm com capa. Vem só o motor. Você pega uma... Acho que só na Limited que vem. Você pega uma... Aquela FX4. Vem só o motor. Aham. E a Striton, eu não sei hoje em dia. Mas até essa época aqui ainda vinha. Dá uma partida nela aí, ó. Mateuzinho, vamos ver o barulho delas agora. Qual que é mais massa, ó. 2.4, gurizada, ó. Diretão. Esteja de rali, ela tá? Mesma coisa, esteja de rali, lógico, pra 2.4. Escape direto de 4 polegadas. Dá um pipe. Acelera aí, vamos ver. Ó, chega a dar uma piadinha na turbina, hein. Mesma coisa, esteja de rali. Diretão. Dá um pipe pro seu de inox ou não? Dá um pipe pro seu inox? Inox. Então a mesma coisa, a mesma preparação elas estão, ó. Ó. De onde começou o seu 4 polegadas? Do... Dá um pipe já. Ah, não. O meu é do... Dá um pipe 3 polegadas. Ah, não. Mentira. Dá um pipe 3 polegadas. Vem 3 polegadas. Aí quando começa a curva pra subir o eixo é 4. O meu é dá um pipe original. Aí daqui do meio pra cá é 4. Não, eu tanquei tudo. Não é nada original, meu. Eu tô pensando... Liga lá, vamos ver. Dá um acelerado. É a sua? É. Você lembra ainda? Mexer com a meta velha? Calma. Ó. Suvia na turbina, ó. Acelera. Fumaceia mais, hein? Ó. Fumaceia mais, hein? Ó, mas esse barulho da 3.2 é gostoso demais. É grossão, né, cara? Eu acho massa esse barulho. Mas se bem que eu tô cheio da sua feia também. Tem que vir andando, né? A outra que é com 3 polegadas, o barulho é bem mais grosso. É? Muito mais bonito que a minha. A sua é 2,5 no caso ali, né? Uma partezinha original. Pode ser isso, porque o meu não tem nada do original. É 3, 3, 3 e 4. Ah, e eu vou colocar a ponteira de 6 ali. Vou te mostrar. Vai por quê? Ponteira de 6 agora. Já tá ali comprada. Eu vou fazer... Vou fazer frescurinha pra turma assistir os outros vídeos, ó. Gurizada, é isso daí, ó. 3.2 HP, 2.4 HP. É legal comparar as duas iguais. É a mesma versão, mesmo modelo, mesma cor. Dá pra ver. Até a sujeira delas tá igual, como eu falei no início do vídeo, gurizada. Comenta aí qual modelo que você mais gosta. Se inscreva no canal. Alguns comparativos igual esse, que eu sinto curiosidade de saber, de falar. Eu trago pra vocês, pra vocês verem. Todo dia tem vídeo novo. Se inscreve aí no canal. Não esquece de ativar o sininho pra receber notificação quando você vê vídeo novo. Conte o do 24 Horas nos Stories lá no Instagram. Segue lá no Amazon67. Valeu, Matheusinho, mais uma vez, cara, por trazer a viatura aí pra nós. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Fiquem aí com as viaturas. Tamo junto.